O vinho é um produto agrícola e a agricultura moderna tem de ser ambiental. No programa de hoje, vamos saber como a maior cooperativa vinícola do Brasil, a Aurora de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, elabora seus vinhos em harmonia com a natureza. A Aurora é uma empresa que tem 81 anos, está inserida na Serra Gaúcha e ela tem uma responsabilidade social com a sustentabilidade e a viabilização dos nossos negócios. O programa E Por Falar em Vinhos está começando. A cooperativa vinícola Aurora de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, foi fundada em 1931 por 16 famílias de imigrantes italianos. Hoje, são mais de 1.100 famílias associadas. Elas entregam à cooperativa 50 milhões de quilos de uvas por ano, que são transformadas em 38 milhões de litros de vinhos, sucos e derivados. A Aurora é a mais premiada vinícola brasileira. Mas como atuar em um mercado cada dia mais competitivo, produzir bons vinhos, obter ganhos de produtividade e reduzir custos, assegurando saúde e qualidade de vida para seus associados e sem agredir o meio ambiente? Subimos a serra para ver de perto como isso é possível. A gente tem que viabilizar os recursos que estão aí disponíveis para que a gente transforme isso num negócio. Além de ser corretamente adequado com os padrões internacionais, enfim, e preservando o nosso globo terrestre, todo mundo tem que fazer e agir localmente em função da sustentabilidade dos negócios. A Aurora é uma empresa que tem 81 anos, está inserida na Serra Gaúcha e ela tem uma responsabilidade social com a sustentabilidade e a viabilização dos nossos negócios. Então, criamos a partir de algumas atividades, tanto na indústria como no campo, situações que a gente possa desenvolver essa responsabilidade para que haja corretamente junto ao seu agronegócio, enfim, no tratamento das suas culturas, na atividade dos seus equipamentos e que a gente possa, através disso, desenvolver outras atividades e criar alguns subprodutos a partir do resíduo que nos é oferecido da nossa produção. Por conta dos cuidados que tem dedicado à produção sustentável de vinhos, sucos e derivados da uva, a cooperativa vinícola Aurora recebeu o certificado ISO 14001. A bióloga Cassandra Marcon, representante da diretoria no Sistema Integrado de Gestão, nos conta quais são os procedimentos adotados pela empresa para obter a certificação de qualidade ambiental. Existe toda uma preocupação com relação a um apoio técnico para esses agricultores, eles têm todo um amparo durante o cultivo, a caderneta de campo, a caderneta de campo que é muito importante. É uma cartilha, é uma cartilha. Lá o agricultor tem condições de observar quais são os tipos de doença que acometem a videira, em que momento que isso pode acontecer, como tratar e, óbvio, eles têm o apoio durante todo o ano do nosso corpo técnico. Todo o gerenciamento, a coleta seletiva, segregar cada resíduo, né? Aí nós estamos falando de quê? De vidro, papel, plástico... Vidro, papel, papelão, plástico, metal, rolha... Isso é separado, tem uma destinação... Tem uma destinação adequada. E a questão do vidro? O vidro pesa muito, né? Quando a gente transporta esse produto, o consumo do combustível do caminhão, do navio, do avião, enfim, é muito maior para transportar esse vidro. Vocês também estão reduzindo o uso de vidro, né? Isso, a gente tem... Nessas garrafas. Isso, esse tipo de garrafa de vidro, né? Para determinados produtos, para produtos específicos, nós fizemos um trabalho também de substituição, né? Então, foi extraído aí, foi extraído um percentual do peso das garrafas, né? E a gente consegue também, durante este ano, existe uma meta de redução e a gente consegue também reduzir o peso do vidro de determinadas embalagens, né? A redução na quantidade de papelão utilizada nas embalagens, outra medida importante adotada pela Aurora, exigiu pesados investimentos por parte da cooperativa. Mas as vantagens para o meio ambiente são inquestionáveis. Vocês estão conseguindo reduzir o uso de papelão nessas embalagens. Como? Qual é o segredo? Qual é o pulo do gato? É, nós temos uma meta aí bem significativa, né? Que está sendo trabalhada durante este ano de 2012. Então, nós temos como meta uma redução de 75% do papelão que nós utilizamos hoje nas divisórias. Então, aquelas divisórias de papelão que separam as garrafas. Aquele papel que vai entre uma garrafa e outra para não bater. Exato. Em algumas linhas, nós investimos em equipamentos lá no nosso engarrafamento, que são encaixotadoras, que nos possibilitam que este produto seja encaixotado de tal forma que não há mais a necessidade da divisória de papelão. Out of the blue Out of the blue Out of the blue No próximo bloco, vamos ver como a água utilizada pela área industrial da cooperativa Vinícola Aurora é tratada. Ela sai daqui limpa para ir para o rio. E como equipamentos simples podem garantir a saúde dos agricultores durante as aplicações de agroquímicos. Vamos mostrar também como tudo isso resulta em vinhos mais saudáveis e com mais qualidade. Fique com a gente, já voltamos! Toda vinícola utiliza muita água em seus processos de produção, seja para higienizar tanques, resfriá-los ou mesmo para manter a cantina limpa. Hoje, estamos vendo como a cooperativa Vinícola Aurora, de Bento Gonçalves, cuida do meio ambiente. Uma das maiores preocupações por aqui é com o tratamento da água. O enólogo Flávio Zílio é nosso Cicerone, numa visita à área de tratamento de dejetos da cooperativa, no Vale dos Vinhedos. Essa janela, aqui internamente nós temos as válvulas que fazem a distribuição do efluente. Ou seja, aqui, esse tanque da parte inferior desse reator é o tanque chamado de equalização, onde nós homogenizamos o efluente. E aí, por essas válvulas aqui, nós distribuímos o efluente lá para o reator, onde vai acontecer a fermentação. E o que é exatamente esse efluente? É resto de quê? Na verdade, todo o processo de vinificação, né? É lavagem de tanque, mas um efluente sem maiores problemas, muito fácil de tratar. Dividido em duas partes, né? A parte inferior é o tanque de equalização, onde ele recebe o efluente bruto, né? Sim. Onde nós homogenizamos para depois passá-lo para o reator, onde ali existe o lodo anaeróbio, né? Onde nós permeamos o efluente por esse lodo anaeróbio, e esse lodo anaeróbio vai fazer a decomposição da matéria orgânica, produzindo metano e, já no mesmo processo, limpa a água e a água sai limpa do reator. A preocupação com a saúde dos agricultores, que fornecem a matéria-prima para a elaboração dos vinhos e sucos, anda lado a lado com os cuidados com o meio ambiente. O departamento técnico orienta a melhor maneira de utilizar agroquímicos e descartar as embalagens usadas destes produtos. Em primeiro lugar, nós temos que fazer com que eles criem o hábito de ter os cuidados, porque tudo isso é hábito nosso, né? Então, com isso, a gente tem orientado o nosso produtor do uso correto dos agroquímicos e também, além de pós-uso, acondicionar corretamente as embalagens vazias dos agroquímicos. Então, essa embalagem que sobra, que a gente... Então, ele tem um acondicionamento dela, que é a tripse lavagem, a guarda correta, é a separação dos sacos que são agroquímicos que são embalados em sacos plásticos ou aluminizados, e que depois, em determinada época do ano, juntamente com os órgãos públicos, prefeitura, Secretaria do Meio Ambiente, a gente faz a coleta deste material todo, dentro das condições, tudo acondicionadas em sacos, big bag, e é transportado ao órgão que cuida disso. As novas gerações de associados fazem a lição de casa com orgulho. Começou com o avô, depois o meu pai, agora eu, logo em seguida, daí vem o meu irmão também, que vai, logo, logo vai se associar. Isso, mais novo. Fizemos, recolheram todas as embalagens, entregamos, né? Não deixamos solta aí. Hoje, se a gente quiser encontrar aqui uma embalagem usada... Ah, difícil. Não vai encontrar, não tem, não tem. Entregou tudo, fez a lição de casa. Foi entregue já. Só agora, para não começar a água nova, daí. Porque agora não tem, né? Desta safra não sobrou nem. Não sobrou nada. Outro jovem associado mostra para a gente como é a roupa utilizada durante o tratamento dos vinhedos, chamada de EPI, ou Equipamento de Proteção Individual. Bom, esse aqui a gente está vendo, é o traje completo, o EPI completo, que o Josimar está utilizando, como ele trabalha na lavoura. Não é um modelito, assim, para São Paulo Fashion Week, né? Mas funciona e é muito bom para proteger a pessoa que está trabalhando. Estamos em Pinto Bandeira, a mais de 700 metros de altitude. Aqui nesta região, com indicação de procedência, muito adequada à produção de vinhos espumantes, a Aurora implantou novos vinhedos, que já estão produzindo vinhos brancos frescos e amanteigados, e devem fornecer as uvas mais ácidas para a elaboração de espumantes cremosos e refrescantes. Neste cenário de cartão postal, conversamos com os dirigentes da cooperativa, que também são produtores de uvas. Senhor Irici, fazer parte de uma cooperativa, participar de uma cooperativa para o produtor, é bem diferente de trabalhar com uma empresa privada, né? Queria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre isso. Quer dizer, o produtor é o dono da cooperativa, né? Sim, o dono. Eu faço parte de uns de 1.065 associados. Eu sou um deles. Há 48 anos já que faço parte. Sim. E por vontade do grupo, me elegei a presidente. Com muito orgulho. Prezo muito a minha cooperativa, muito, muito. O associado, então, é como se fosse a minha família. O cooperativo está investindo bastante nesta região? Está investindo bastante, sim. E, em aconselhar o associado, a gente fez reuniões nos grupos e incentivar eles a fazer a qualidade. Como é que toda essa preocupação com a questão social, com a sustentabilidade ambiental, como é que isso se reflete lá no vinho, no final? Vamos ter um vinho melhor? Sim, com baixa vista, se você acompanha nos jornais, todos os prêmios que a Aurora tem. Quase que diariamente a gente conquista prêmios. Tanto no espumante, como nos varietais, no suco, excelentes, excelentes. O espumante premiado na França, nos Estados Unidos. Na terra do champanhe. Pois é, nos Estados Unidos, eles estão adorando o nosso espumante e moscatela. Estão adorando. Aqui, praticamente, é onde o pessoal vem ver, porque é o turismo, é... Como é que se diz a outra palavra ali? Hoje já é uma região turística aqui, né? Vocês têm uma indicação de procedência também, né? Tem o vinho da montanha. Vinho da montanha. Vocês podem começar aqui fazendo tudo certinho, né? Exatamente. O que mais que vocês cuidam nessa questão da sustentabilidade? Aqui tem que ser qualidade, que não adianta fazer muito peso, que não resulta no produto final, né? Então, aqui tem os técnicos agrônomos que dão as orientações para o associado se espelhar nisso tudo. Sim. Quer dizer, produzir qualidade e não quantidade. Exatamente. Eu me criei sempre ouvindo meus avós, meu pai, todos falando da cooperativa, das suas dificuldades. E nós temos aquela coisa, assim, associativista no sangue, né? E própria, na degustação do vinho, se percebe que são vinhos melhores, né? Que são vinhos... Apesar que em todos, a região aqui se destaca, por exemplo, tem regiões em outros distritos, municípios. Porque a cooperativa também abrange vários municípios. O município de Montebeiro tem determinadas variedades que produzem melhor naquelas localidades. Mas todos eles têm suas particularidades, né? E também os vinhos que são produzidos nos... 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 Nos vales, nos baixos, né? Nos vales, nos vales, nos vales, nos vales, nos vales. E nós temos o Vale Aurora também, que também anos atrás, também foi uma marca que a cooperativa também trabalhou bastante. Vale Aurora, né? Que são uvas também que dão uma gradação, porque elas... Gradação melhor, ou... Porque elas vêm antes, são... São precoces, né? De volta à cooperativa, é chegada a hora de saber se todos esses cuidados com o meio ambiente resultam no que poderíamos chamar de um vinho sustentável Flávio, como é que todo esse trabalho que é feito de sustentabilidade, preocupação, cuidado com o meio ambiente se reflete aqui, na taça, no copo de vinho? Eu acredito que seja no caminho, nós temos que fazer mais ou menos uma linha geral de pensamento do que realmente influencia o ponto inicial até esse momento Eu gostaria de colocar que o sucesso de um vinho, ele passa por várias etapas macro, eu diria Mas ele tem os pequenos detalhes que vão tornar esse vinho realmente um grande vinho E acredito que a sustentabilidade, ela dá a opção desses detalhes serem mais cuidados Ou seja, a partir do momento que, ah, eu não tenho problema, eu não preciso me preocupar com isso As coisas vão, se procura fazer, mas vão mais conforme o andar do bloco Mas a partir do momento que uma empresa tem preocupação com sustentabilidade Nós começamos a nos preocupar lá com a embalagem de agrotóxico Com a carência do produto Respeitando a carência, nós teremos uma fermentação muito mais correta Ou seja, a matéria clima que você vai receber para elaborar o vinho é muito melhor São todos pequenos fatores que vão fazer com que o vinho final será de mais qualidade Explicar isso, talvez entender, seja até, pode parecer um pouco difícil Ah, o que tem a ver sustentabilidade? Porque são detalhes muito pequenos Mas que eu como enólogo sei que faz a diferença Nós não herdamos nada de ninguém Nós tomamos emprestado de nossos filhos Portanto E vamos devolver para os nossos netos Então, se eu tomo algo emprestado, eu no mínimo tenho que devolvê-lo na mesma condição que eu tomei Então eu tenho isso na minha cabeça e procuro cuidar do meio ambiente Cuidado do nosso processo como um todo Para que tudo seja normal para gerações futuras Muito bem, então vamos provar aqui um vinho já produzido dentro de condições sustentáveis Saúde, sucesso, parabéns Nós dependemos para produzir, para ter lucratividade Nós dependemos do meio ambiente Que nos fornece desde a nossa principal matéria-prima que é a uva A água, a energia, né? E precisamos das pessoas que é o social A água, a energia, né? Legenda Adriana Zanotto